as bichonas aqui ó, essas bichas cortadeiras é como é que chama, maritaca né é a maritaca, é a arara, é a arara rapaz, essas bichas aí não é brincadeira não é a cabeça grande ainda é até pra vender né os caras são doidos, olha a maritaca, olha que lindo olha lá, ela vai derrubar a folha de coqueira a bicha, a bicha isso é o que que é? a arara, olha a arara aqui, olha o bicho aqui olha lá, ela está cortando o pé de coqueira e elas cortam, as pontas, tudo elas cortam está vendo lá? olha lá, as pontas, tudo elas cortam rapaz, as bichas cortam corta o coqueiro, corta a coisa do coqueiro olha as maritaca, arara ah meu Deus, mostra a arara aqui é, eu estou construindo aqui estou construindo e ela aparece aqui tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá.